Na fixa, na fixa, na fixa, carro de malandro, carro de malandro, caramba carro de malandro aqui E aí, dano, bora aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 135 da nossa série de Famer Simulator 2015 Aonde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso E deixa eu pegar esse implemento aqui para estar podendo colocar Vou estar colocando um fertilizante Caramba, que isso, acho que nem esse implemento aqui é possível colocar fertilizante Nessa carretinha, o negócio está tremendo, que isso Que que é isso, isso parece um negócio do futuro, parece que esse robô com perna Daqui a pouco sai caminhando, você é louco, toma cuidado de sair Daqui a pouco sai caminhando, ninguém segura Caramba, deixa eu dar ré aqui Uma coisa curiosa que eu li esses dias, não foi do Brasil não Foi que uma fábrica da Volkswagen, uma fábrica, uma montadora mesmo Da Volkswagen, não lembro exatamente qual o país era Não era do Brasil, era de algum outro país, acho que era da Alemanha, se não me engano Deve ser, as principais fábricas da Volkswagen são da Alemanha Porque a Volkswagen é uma marca alemã Então acho que era de lá mesmo, não tenho total certeza Mas o país não importa Mas eu vi que uma máquina, os caras estavam investigando de quem que era a culpa Porque uma máquina matou um funcionário Sim, uma máquina, um robô né, vocês estão ligados que montadoras de carro tem poucos funcionários Poucos não é, não é tão pouco assim Mas não é um monte de funcionários Não é o funcionário que coloca a porta, não é o funcionário que coloca cada coisa no carro É tudo máquinas que fazem, são robôs treinados que fazem tudo E os caras estavam investigando de quem que era a culpa Porque um robô matou um funcionário E os caras estavam investigando pra saber quem culpar Porque vai culpar o robô? Não, não vai culpar o robô, vai culpar quem? De quem que é a culpa por um funcionário ter... Mas tá, tá, isso, aí tá possuído esse negócio aqui Não tô entendendo o que você tá andando sozinho Eu tô indo pro lado Oh, 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 oh Que é isso? Que eu não tô entendendo Opa, oh, 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 calma, calma Então, os caras estavam... Tá bugado esse negócio aqui, hein, tá bugado Os caras estavam investigando de quem que era a culpa Porque uma máquina matou uma pessoa, cê é louco, hein Aí já começou a zoeira ali, ó Vai começar em breve a dominação do mundo por máquinas, hein Tem tanta máquina sendo feita É carro que anda sozinho, é tanta coisa Que daqui a pouco essas máquinas resolvem se revoltar E dominam o mundo, hein Caramba, daqui a pouco as máquinas vão acabar dominando o mundo Estilo filme Vai entender, mas até tipo... Tipo, era uma coisa bem curiosa Notícia real mesmo Um robô lá que montava carro Matou um funcionário Não sei exatamente como Se pegou pelo pescoço, deu um tiro Não sei como é que fez Mas matou o robô, matou o funcionário E os caras tão lá investigando pra ver quem que vai ser o culpado, né Quem que é o culpado? O robô? Vai culpar? Vai, vai Vai pedir indenização pro robô O pessoal não tá entendendo Vamos prender o robô? Tão querendo colocar o robô numa cela de prisão Vai ser meio difícil Bom, tô tentando fazer gambiarra aqui Vamos ver se dá pra ir assim mesmo, ó Vai puxar? Porque eu preciso levar as duas coisas pra lá E puxar que nada Bom, tem que levar esse caminhãozinho lá Pra buscar o fertilizante E poder colocar o fertilizante Na lavoura ali Então bora ir lá na fábrica A fábrica é pra cá, né Tem que descer, tem que ir pra cidade Vamos ali na fábrica É pra cá Isso Tô bem perdido ainda Ô caramba, segura Vamos tá indo ali na fábrica Pra poder pegar Pegar o fertilizante Aquela fábrica que eu paguei 400 mil nela Vamos lá buscar o fertilizante Pra ver se com esse caminhão Conseguiu pegar o fertilizante É o que foi produzido lá E jogar ele aqui na lavoura Vamos ver se vai ser possível Já estou chegando aqui na empresa Vamos ver se com esse caminhãozinho aqui Vai ser possível pegar Esse fertilizante Que eu fiz recentemente Se você ainda não viu o vídeo Eu fazendo fertilizante Só você conferir aqui na descrição do vídeo A playlist da série Vai na playlist da série E confira os episódios anteriores Que vale muito a pena Então se você perdoa o episódio Confere aí que vale a pena Uhul Ó Quer subir Quer voar É uma gaivota Ele quer voar Ele é um passarinho Ele é um joão de barro Ele quer voar Ele quer voar de alguma maneira Quer voar Não tô entendendo Parou Que que é isso Que Como é Não Desbugou Desbugou Esse caminhãozinho aqui Caminhãozinho Tratorzinho Sei lá o que é esse negócio De alguma maneira Ele quer sair voando Ele quer sair voando Ele tá revoltado Será que ele pega? Ah não acredito que isso aqui não pega Ah eu já peguei tudo Será? Não pega não? Ih caramba Não vai pegar Por que não? Ela não vai pegar Faz o seguinte Tem que testar uma outra coisa também Já vi outra vez Não vai pegar Porque não tem nada Talvez tem isso também Porque a máquina Ela é uma máquina Meia aqui de outro mundo Ela continua funcionando Mesmo sem a matéria-prima Sem o O que é necessário pra fazer Ela funcionar Ela funciona igual Tipo tá aqui Vai que vai Vai que vai Ai me ferrei Não pula aqui Aqui eu sou Tipo aranha Que escala o parede Tipo aranha Vai escalando ali Não tem nada que me segure Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem um painel de controle Deixa eu dar uma olhada Subir aqui Vamos ver Pelo painel aqui Tem alguma coisa Tem 5% Acho que não tem nada Ou não dá pra pegar Deixa eu tentar pegar Com outro negócio Outra vez eu devo pegar Com um tanque fertilizante Bom não sei Que isso vai me dizer exatamente Como é que eu devo pegar isso aqui Diga aí nos comentários Deixa eu tentar pegar Dessa outra maneira Pegou Pega Ela não vai pegar Por alguma maneira Por algum motivo Não pegou Depois vamos ver isso ali Deixa eu pegar aqui A nossa caminhonete Cadê? 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 Caminhonete? Caminhonete Aqui ó Exatamente Cadê isso aqui Descarrega aí Descarrega aí De qualquer jeito Abra aqui a tampa traseira Ah eu só vou empurrar aqui Essa cheve aqui Foi uma compra maravilhosa Que caminhonete boa Pensa numa caminhonete Que eu gosto muito Caramba Que caminhonete boa Tá deixa isso aqui Depois eu descarrega Eu vou lá com ela Buscar mais alguns fenos Na verdade eu tô afim De fazer uma gambiarra Porque o trator É um pouco lento Então eu vou tentar com ela Buscar outro trator Será que vai ser possível? Tô querendo fazer uma gambiarra Aí pra ser mais ligeira As coisas Ih Que bateu que nada Essa ali é invisível Isso aqui ó Isso aqui é só pra enganar Bandido Olha o bandido Ih nem dá pra roubar a vaca Tem um muro ali Tá assim Não tão É muro invisível É muro invisível Isso aí É muro engana bandido Olha só que beleza Eu tô tentando fazer uma gambiarra aqui Eu gosto muito de ajudar Com essa cheve Negócio tá na ligeira Pra caramba A física dela é muito boa Também em geral É um mod muito da hora mesmo Se você quiser É só você ir na descrição Do vídeo E aí na playlist da série E conferir os episódios anteriores Que vale muito a pena Bom vou pegar agora O trator que tá ali Ver se a gente consegue Fazer a gambiarra aqui Vai ser da hora Se você conseguir Mas vamos parar aqui de ré Que eu preciso levar Esse trator pra lá Pra poder fazer Fazer não né Pra poder destruir os fênus É pegar e colocar os fênus Na Aqui Olha só que gambiarra Que eu tive uma ideia boa Aqui ó Fazer a gambiarra louca Aqui ó A gambiarra maravilhosa Pera aí Bate pra cá Pra gente poder destruir os fênus E colocar lá pras vacas A gente fala assim A gente finca nesse feno Se liga só Aqui a dica Se liga só a ideia Ficou no feno Levantou a janteira Claro né Pra poder Ficar no ar Ficou no feno No momento que eu finquei no feno Eu venho aqui Na caminhete Pressionando a tecla alt Mais a tecla mais Você bloqueia o que tá em cima dela Pronto Eu bloqueei o feno No caso o feno agora tá bloqueado O feno não cai nessa caminhete Portanto bloqueou o trator também Ih Ih Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Assim Ih Mas que que isso Mas não curti muito Pensei que fosse ir né Podia ir Vamos cara Vai Mas puxa o trator Por que que não puxa Não tô entendendo Mas por que Olha só Ó Na fixa Na fixa Carro de malandro Carro de malandro Ai Caramba Carro de malandro aqui Deixa eu tentar fazer Onde eu tô mais Ó Ó Dá pra Uou Olha só Ai caramba Ai caramba Ó Ó Hoje eu tô fazendo zoeira aqui Hoje eu tô moleque da zoeira Hoje eu tô moleque da zoeira aqui Desbugue isso aí Pronto Desbugou Será que eu não vou conseguir fazer Uma gambiarrinha de leves assim Eu queria levar tudo de uma só vez Pra lá Isso não é muito melhor Ó Pressionou aqui ó Baixou Vai Tem que ir caro Tem que puxar Como é que eu vou puxar Como é que a cheve não tem força A cheve tem força A cheve é a caminhete forte Mas não puxa Não tô entendendo Como que não Cara Puxa aí Não puxa Tá fixada no chão Ali parece que tá Também tá freado A caminhete Bom Eu vou levar Andando mesmo Não vai ter como levar Na caminhete Infelizmente Já estou colocando os fênus Aqui no implemento Pra tá destruindo eles Isso perfeito Coloco outro aqui também Que só colocando esses fênus Aqui só Quando se coloca esses fênus Aqui que é possível Que as vacas Começam a produzir o estrume No caso eles já produziram um pouco Eu preciso de mais Pra colocar lá na fábrica A fábrica lá Ela produz o esterco Produz aí O fertilizante Pra as lavouras Utilizando o estrume Das vacas Então quanto mais Elas produzir Mais fertilizante A gente vai ter E maior vai ser o rendimento Na nossa produção De qualquer cultura Na nossa produção De trigo Produção de cevada Ou produção de canola Portanto quanto mais Eu colocar aqui Mais esterco As vacas vão gerar E mais fertilizante Eu vou ter E mais fertilizante Eu vou colocar nas lavouras E mais dinheiro Eu vou ganhar também Com a produção De culturas Trigo, cevada Canola Ou qualquer outra coisa Então bora produzir bastante Bora produzir Colocar mais um E tá bom, hein Ih, caramba Botei uns 4, 5 Não deu em nada, hein Vou colocar mais um E chega, hein Chega Depois eu coloco mais Colocar mais um aqui Eu tenho que achar um jeito Se alguém tiver alguma dica De como fazer isso aqui De maneira mais fácil Deixem nos comentários Porque Na verdade De uma maneira muito mais fácil É pegar Em vez de fazer feno Eu fiz feno Porque eu acho legal feno Só que Eu nem lembrei Que eu ia ter que fazer isso aqui Por isso que eu fiz Esse monte de feno Mas tem um implemento Que eu posso pegar direto, né Possui um implemento lá Que eu posso estar pegando direto Em vez de fazer feno Eu recolher a palha Sem transformar ela em feno, né Posso só recolher a palha E jogar aqui, né Não preciso transformar em feno E depois destruir ele Eu posso recolher a palha Sem fazer feno, né Sem compactar E transformar num feno E só jogar ela direto aqui Então acho que vai ser isso Que eu vou fazer Na próxima plantação Nem vou fazer feno Só vou fazer direto isso aqui Na verdade Eu preciso de feno também Pra poder fazer A mistura perfeita Pros animais, né Eu vou ter que comprar Uma lavoura em breve aí Pra poder fazer plantio de grama Inclusive eu tô pensando Em comprar essa lavoura Aqui do lado Vamos ver qual é que é o preço dela Pra gente poder fazer Um plantio de grama Aqui nessa parte Quanto que custa? É, aqui ó Valor nominal 31 mil euros Agora, agora é minha Maoi, ma Comprei Maoi, ma Quem quer lavoura? Comprei Fazer plantio de grama aqui Pra gente poder Cortar essa grama E poder fazer feno de grama Que pra quem não sabe ainda As vacas produzem Muito mais leite Produz muito mais também Estrume Quando você alimenta elas De maneira correta E a alimentação De maneira correta Pra elas é A mistura feita Da maneira perfeita Que seria A palha, né Seria o feno de palha Que é esse Mais o feno de grama Que é pegar a grama E transformar em feno E mais a silage Esses três itens Combinados Dá a mistura perfeita E faz elas Ter um rendimento Perfeito É o maior rendimento Que se pode ter Com as vacas É fazendo Essa mistura perfeita Grama Palha E silage Silage eu não fiz Ainda por enquanto Mas acho que a primeira coisa Que eu vou fazer É plantar grama E começar a fazer Feno de grama Depois que eu tiver Um estoque de feno de grama Aí sim eu vou começar A produzir palha também Vou começar Palha eu já tenho também Aí sim que eu vou começar A produzir silage Pra poder fazer A mistura perfeita Vou jogar aqui Dá pra ver que a gente Tá jogando e vai pra lá O negócio não cai aqui no coxo Ele cai lá Pra poder produzir o estrum Nossa, caiu muito agora Tem muita coisa aí Encheu pra caramba Deixa aí Só deixar o tempo passar agora Enquanto isso Tem que fazer plantio Tem que fazer colheita Eu vou pegar o funcionário E pegar uma plantadeira Tem plantadeira por aqui não? Não tem uma plantadeira por aqui caramba? Cadê as plantadeiras? Não tem nem uma plantadeira por aqui Ô beleza hein O jibiscleiço O jibiscleiço O jibiscleiço O jibiscleiço Cadê as plantadeiras caramba? Onde é que os caras colocaram as plantadeiras? Não tô entendendo Aqui tem uma Perfeita Essa aqui mesmo Pega aí na frente Pra ser mais ligeiro Tem que precisar manobrar o trator E se você tá curtindo Não esquece de apoiar Com o seu gostei Com o seu favorito E com o seu compartilhamento Se você quiser Que a série cura Estrua saindo Diariamente aqui no canal Então não esqueça De dar essa graça aqui no vídeo Também de compartilhar ele aí Postando em algum grupo Postando Mandando pra seu amigo Chama o seu amigo no bate-papo aí Ô dá uma olhada aqui Faça isso aí Rapidão Você chama ele no bate-papo agora Aí no Facebook Mandar o link desse vídeo pra ele Realmente uma coisa muito simples Que você faz E dá uma grande ajuda mesmo E muitíssimo obrigado A todo mundo que faz isso Então dá uma compartilha no vídeo Aí mande pra um dois amigos seus Se não for inscrito Inscreva-se Mas principalmente É claro Se não for inscrito Inscreva-se Também principalmente Entre diariamente aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E se quiser Que a série continue saindo com frequência Dê seu gostei no vídeo Dá uma compartilhada também Que dá uma grande ajuda E vamos lá Vamos pegar Botar a história Pra fazer um playlist de grama agora Ui-hul E claro Muitíssimo obrigado mesmo A todo mundo que apoia a série Valeu mesmo Continuem apoiando aí Se você quiser Que a série continue saindo E se você perder algum episódio Não deixe de conferir A playlist aqui na descrição E conferir os outros episódios Tá, vamos manobrar aqui Agora sim Vamos pegar a plantadeira E vamos deixar o funcionário Fazendo plantio Vamos lá Aí muda pra grama Isso aqui Grama, grama Passou Vai de novo Aqui Vai lá o funcionário Faz o plantio de grama aí Será que ele vai gradear também? Ah Uns matos aqui Acho que ele vai gradear sim Ica Ica Planta por cima Não, não Tá plantando por cima ou não tá? Tá sim, né? Que fica esses matos aí Tem uns matinhos aqui Que não saem Com a plantadeira O importante é que ele tá plantando Tá plantando ou não tá plantando? Acho que tá assim, né? Tá plantando? Aqui parece que tá Mas sei lá Vamos ver Vai, vai Deixa ele aí Eu vou ter que gradear toda a lavoura Pra poder fazer o punitivo Isso vai dar um trabalho do caramba, hein? Gradear toda essa lavoura Vai dar mó trabalho Não quero gradear ele agora não, hein? Tirar o trator daqui Olha o tamanho do trator da Jundira, hein? Que isso? Tá, isso aqui eu tenho que espejar no silo Só que eu preciso de um caminhão pra fazer isso Pegar o caminhão ali na garagem Só pra poder fazer o manuseio disso Só pra poder tirar dali e jogar no silo Se eu não me engano A cheve carrega isso também Deixa eu conferir aqui Acho que a cheve faz isso também, caramba Acho que a cheve carrega Culturas também, né? Não só fênus, mas também culturas Vamos ver aqui em chefe rolé Exatamente Ela carrega a cultura Essa caminhão aqui, ó A caminhão é de multiuso Mas faz de tudo, hein? Que beleza de caminhão Mas faz de tudo essa caminhão aqui Cai mesmo, pode cair Não tô nem aí Põe junto Vamos lá Ela carrega de tudo na caminhão Eita, ela bateu aqui O negócio é muito ligeiro Vamos pegar o que tem dentro da máquina Só pra poder despejar isso aqui no silo Tá, eu vou ter que tirar a máquina dali Porque o cano dela é muito longo E não vai abrir nessa parte, ó Se eu tentar abrir o cano Vai bater na parede, ó Vai bater, vai bater, vai bater Não bateu Não bateu, não Vamos tentar passar pra cá Manobra Ih, cara Vai tomar cuidado Que isso aqui é a coletadeira muito grande Olha a altura disso aqui, caramba O cara vai ficar lá no alto, hein? Mó da hora deve ser dirigir Uma da vida real dessas aqui Olha só, o cara fica lá no altão pra caramba Aí, manobra Boa Aí, dá uma resinha Agora sim eu vou conseguir Largar aqui corretamente Aí, ó Só despejo elétrico Se é que tem uma capacidade boa Tem aqui oito toneladas, hein? Oito mil cento e um, hein? Tem muita coisa Se é que a Chevy vai aceitar tudo isso Se é que vai caber tudo dentro da caminhonete Onde é que tá o cano? Tá longe ou tá perto ainda? Tá longe? Deixa eu tentar posicionar por aqui, ó Pega aqui que é mais fácil Tá longe Aí, boa, boa, boa Despeja aí Ah, não Não vai caber oito toneladas aqui, não, hein? Corre só aí Duas toneladas É, duas e setecentas A gente tem que fazer mais duas Mais quatro viagens Quase quatro Pra poder despejar tudo Então, trigo é em qual? Trigo é na primeira Olha o quanto tem aqui, ó Caramba, tem muito trigo agora Tá tudo cheio Porque eu peguei e troquei as moedas de ouro Pela recompensa, né? Se você não viu ainda Confere os episódios anteriores aí Eu peguei as moedas de ouro Ah, e levei lá no poço Lá, lá perto das galinhas Tem um poço Larguei lá no poço E troquei por culturas É, quando você pega as moedas Que isso? É um fantasma É um fantasma Ó, ajuda aqui, ó É um fantasma aqui, ó Que isso? Que isso? Então eu peguei as moedas de ouro As 100 moedas de ouro E troquei lá Lá no posto dos desejos Larguei no posto dos desejos E peguei a recompensa Que seria 200 toneladas De cara a cultura Então agora eu tô cheio das culturas aí Eu posso vender bastante coisa Que tô bem cheio das culturas Então vamos pegar isso aqui E vou fazer mais um plantio Na verdade eu não vou poder fazer um plantio agora Porque a plantadeira está em uso Deixa eu tirar esse trator daqui Pra não atrapalhar Senão o funcionário vai acabar batendo aqui Tirar pra lá Olha só o que eu acabei de comprar Comprei um caminhãozão da mano Olha que caminhão top Que caminhão bonito Vendi um pouco de cultura E comprei esse mega caminhão Ó, até buzinar que mó da hora Caminhãozão muito top mesmo É um caminhão que destrói a madeira Um caminhão de fazer E lasca de madeira Só que muito legal ali É tudo num caminhão só, né? Muito legal mesmo Tem aqui a grua, né? Pra pegar a madeira Já tem a própria máquina Aqui no próprio caminhão mesmo Pra poder destruir a madeira E fazer a lasca de madeira Olha só que coisa Muito da hora mesmo Em vez de vender só a madeira Podemos também vender A lasca de madeira Que é uma coisa muito interessante Então bora Trabalhar com esse caminhão aqui Pra ver como é que vai ser É legal que eu deixei Minha caminhãozinha Minha Ford F alguma coisa Parado aqui Não sei mais que Ford Que eu tenho F F-150, né? Deixa eu ver F-100i Não tá escrito ali não? Tá, acho que é 150 sim Bom, vamos começar a trabalhar Com isso aqui Olha só Estamos aí nos tornando Um fazendeiro de sucesso É, caramba Tamo que tamo, hein? Tamo que tamo Porque já temos aí Os quatro, cinco caminhões, hein? Temos aí um caminhão Lá na garagem Que é um caminhãozão Lá, uma R-440 A Scania, né? Temos também Outra Scania Caçamba Temos também O caminhão Mercedes Benz aqui Que é um Que é um caminhão Aqui eu não lembro exatamente Como é que é chamado ele Aqui que é dois reboques Um engatado atrás do outro E tem também o caçamba Que eu já tinha falado Tão quatro caminhões É, tomo bem de caminhão, hein? Esse Mercedes-Benz ali Mó da hora Pra transportar os troncos E esse aqui pra destruir E fazer palha na hora Já só corta a madeira E já faz palha Então vamos tentar fazer aqui Vamos cortar a madeira Pra ver como é que é E se você tá curtindo Já deixa se eu gostei Aqui no vídeo E caso ainda não for inscrito No canal Inscreva-se Pra estar recebendo Os próximos vídeos E não esqueça De entrar geralmente no canal Pra não perder nenhum vídeo Pra quem ainda não sabe São cinco visuais por dia Ou mais São vídeos aí Às oito e meia da manhã Às onze e meia da manhã Às duas e meia da tarde Às cinco e meia da tarde E às oito e meia da noite Então não esqueça De passar geralmente no canal Pra você não perder nenhum vídeo Vou parar aqui mesmo Eu só preciso comprar Um elemento melhor pra cortar, né? Cortar a motosserra Ainda tá meio ruim, né? O cara é com um caminhão De trezentos mil Quase trezentos mil Esse caminhão E cortando lá Pra motosserra ainda, né? Já deveria ter comprado Uma máquina pra fazer isso E não pode? Ih, não tô entendendo Ah, dá assim Daqui, ó Já corta no meio Já torei, já torei Madeira Não 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 é madeira não Não tô entendendo Ah, agora sim Madeira, vai Corta e vai dar madeira, hein? Madeira, madeira Pode cortar, pode cortar Agora sim Essa física é uma física Assim o tanto quanto estranha, né? Não tô entendendo Eu derrubar aqui na Na De qualquer jeito Deixa eu botar um pé de apoio É no X, né? Ó Ó Ó Que da hora Nossa Pera aí, pera aí, pera aí O negócio inclina todo ali, ó Vai pro lado, ó Que mod, muito legal mesmo Tá, agora sim Agora coloca o pé de apoio Agora pra derrubar Não, não, é pra virar pro outro lado Aqui, ó Vira pro outro lado isso aqui Vira pro outro lado Vira pro outro lado Aê, aê, aê Caiu madeira Aê Tá, agora pra pegar isso aqui Manuseia isso aqui no mouse É bastante complicado Mas deixa eu tentar Vamos lá, ver se eu consigo Baixa aqui E se você quiser ver um vídeo pin Na hora mesmo Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo Vai depois aqui mostrar mais Tô deixando aí um vídeo De alguns vídeos de gambiarras Tem um vídeo aí de gambiarras De carros É um vídeo muito legal mesmo Mostrando as maiores gambiarras De carros do mundo É gambiarras feitas em carros No mundo Eita, eita Que é isso? Que é isso? Que é isso? É, tem que parar com o caminhão do outro lado Que é um vídeo mostrando As maiores gambiarras Feitas em carros do mundo É um vídeo bem da hora mesmo E tem um outro vídeo aí mostrando A maior gambiarras Feitas em vida em geral Tipo gambiarras feitas Em várias coisas Tem um vídeo Gambiarras somente em carro Somente feito Dentro de carros Dentro não, mas sim Em carros Que é um vídeo bem da hora mesmo E outro vídeo aí de gambiarras Em geral Dá uma conferida depois É que mostra mais Confere aí que vale a pena São dois vídeos bem da hora Agora pra pegar Esse aqui vai ser a caramba Vamos ver como é que funciona Tem que pressionar o O também Isso Agora a gente pega isso aqui Vira, 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 vira Pegou Fechou, fechou, fechou Beleza, levantou Vamos ver Levantou devagar Devagar, devagar Aê, 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 aê Pronto, baixou Liga Tecla B Ó, rodanejando ali Nossa, é um loucura isso ali É uma loucura Não Ei, vixi Ele puxa Ele puxa automático, é isso? Solta, solta, solta Ele puxa automático Não, puxa nada Puxa nada Foi impressão só Pensei que puxasse automático Se não é perfeito Puxa automático ou não puxa Não tô entendendo Puxa caramba Pode pegar Pega isso aí Passa aí Passa aí Ah não que tem que limpar madeira Aqui limpar que nada Ó, a potência do motor Vai limpar madeira Não, não vou limpar madeira não Pode destruir tudo assim mesmo Ó Ih, vou tá limpando madeira Destrói tudo dessa maneira mesmo Ó Pode destruir tudo Gira um pouquinho Aí, caramba Ih, devagar Também esse tronco tá muito grande Deveria ter feito Aqui ó, boa Agora sim Agora vai Agora alinhei Alinhei, perfeito Agora só puxa Como é que eu vou Mandar isso aqui pra trás Tem que botar pra trás aqui Caramba Já consegui colocar A árvore da maneira correta E agora sim Já vamos pegar E já vamos parar Esse caminhão caçamba Aqui do lado Pra poder pegar a lasca Espero que esse caminhão aqui Aceite a lasca de madeira A árvore já tá na maneira correta É só parar o caminhão caçamba Aqui do lado Ih, só falta o caminhão caçamba Não aceitar a lasca de madeira Será que ele não aceita? Eu vou ter que pegar Um outro veículo lá Pra fazer isso, hein Talvez esse caminhão caçamba Não aceite a lasca de madeira Espero que aceite, hein Deixa eu tentar posicionar corretamente Aí, devagar Boa Aqui Caramba Peraí, pra cá Pra lá, pra cá Tá dando umas patinadas aqui, ó Aí, beleza É muito dólar jogar nesse mapa Aqui, um mapa cheio de De subidas e descidas É muito legal mesmo Ligou? Ah, é Aceita sim, ó Que perfeito, ó Muito dólar mesmo Vai destruindo a madeira Ali já jogando No caminhão caçamba Mas então é isso aí Se você curtiu Deixa um gostei aqui no vídeo Se ainda não for inscrito No canal, inscreva-se Muito obrigado pra assistir Confere agora aqui na descrição Do vídeo Mostrando mais Os vídeos aí que eu mencionei De gambiarras Que é bem no hora mesmo Então é isso aí Confere os outros episódios Também na playlist Muito obrigado por assistir E se você quiser Que a série continue saindo Compartilha o vídeo aí Então agora sim E tchau 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 Tchau